1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos 10 num pequeno bote Iam navegando rio abaixo Quando um jocora se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Agora vocês! 1, 2, 3 indiozinhos Iam navegando Comigo agora, todo mundo! 1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos 10 num pequeno bote 1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos 10 num pequeno bote Iam navegando rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Vamos dançar o pop pop? Eu quero ver Todo mundo Mexendo o corpinho inteiro Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balanço ele agora Eu danço pop pop Eu danço pop pop Eu danço pop pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço ele adora Eu danço pop pop Eu danço pop pop Eu danço pop pop Assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor